Ou ele dá chum, ôm, 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 pa pegar Agora esse diga, diga, diga aí, você eu não tô entendendo não Você tem de me explicar direitinho que arranca não faz diga, diga Ou ele faz assim, ó Tac, tac, tac E num pega 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 Ou então ele faz Tchum, ôm, 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 ôm E num pega E não pega E não pega Entendeu? Se ele fazer tchom, wong, wong A bateria tá descarregando um pouco O que eu resolvi nele foi mais o barulho Tava tchá Entendeu? Entendeu? E não pega Entendeu? Entendeu? Agora ele dá agora Tchom, wong, wong Tac, tac, tac E não pega 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 Ou então ele faz Tchom, wong, wong, wong E não pega Tchom, wong, wong E não pega Tchom, wong, wong E não pega Tchom, wong Ou ele dá Tchom, wong, wong, wong Pra pegar Agora esse dig 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 aí eu não estou entendendo não, você tem de me explicar direitinho que a gente não faz dig dig, ou ele frio ou ele faz assim ó Tac, tac, tac e não pega 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 Ou então ele faz tchum, wong, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong Entendeu? Se ele fazer tchum, wong, wong A bateria tá descarregando um pouco O que eu tava resolvindo ele foi mais o barulho Tava tchá, ha, 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 ha Entendeu? Tchá, ha, 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 ha Entendeu? E não tchá, ha, ha, ha Entendeu? Tchá, ha, 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 ha Entendeu? Agora ele dá agora Tchum, wong, wong, wong Tac, tac, tac E não pega Ou então ele faz Tchum, wong, wong, wong E não pega Tchum, wong, wong E não pega Tchum, wong, wong E não pega Tchum, wong, wong